Fala pessoal, meu nome é Jaime DS, nós estamos aqui com mais um vídeo imperdível para todos vocês e antes da gente passar para o assunto do vídeo de hoje, eu gostaria de pedir a vocês que fossem lá no canal do Youtube, se inscrevessem nós estamos com a meta de alcançar 400 pessoas inscritas até no final do ano e se vocês ainda não me acompanham lá nas redes sociais, me acompanhem lá no Facebook, lá no Instagram, no TikTok e nas outras, e nas demais redes sociais e pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o dia 15 de outubro, dia dos professores fazer uma homenagem aqui aos professores do município de Vaza da Palma, do estado de Minas Gerais e de todo o país e de todo mundo aí porque é graças a eles que nós estruturamos a sociedade da forma que ela está e que cada um de nós chegou onde nós estamos hoje bom, nós vamos falar também sobre o concurso público aqui no município de Vaza da Palma nós vamos fazer também um merchan aqui para uma pessoa que está procurando um relacionamento sério, pessoal então roda a vinheta aí que depois eu volto para a gente estar falando sobre esses assuntos todos aí, beleza? então, roda a vinheta bom pessoal, primeiramente nós vamos fazer uma homenagem a todos os professores aqui do município de Vaza da Palma do estado de Minas Gerais e do nosso Brasil é graças a vocês que nós construímos a sociedade da forma que ela está posta hoje então, nós devemos ir muito a essa classe dentro da nossa sociedade que é a classe dos professores nossa eterna gratidão a todos os profissionais da área do ensino aí é por serem essas pessoas pacientes conosco é umas pessoas compreensivas e que dedicam a sua vida a estar ensinando beleza, pessoal? galera, o segundo assunto aí que pediram para me falar que é sobre o concurso público no município de Vaza da Palma bom pessoal, vou fazer uma abordagem aqui com o que eu tenho conhecimento e eu espero que eu contribua para a discussão aí bom pessoal, o último concurso público para aprovimento de cargos efetivos que teve aqui no município de Vaza da Palma foi em 2014 ou seja, está fazendo aí uns 7 anos já que teve esse concurso aí enfim, e pessoal, quem me recorde é que eu vou fazer um contraponto teve um outro concurso também em 1994 e por que eu estou falando isso? porque uma das formas de se abrir na vacância dentro dos órgãos públicos é que as pessoas que já estejam ocupando os cargos elas se afastem ou se aposentem bom pessoal, um concurso público no ano de 1994 e é bem provável que as pessoas que entraram no ano de 94 dentro da Prefeitura Municipal e dentro da Câmara dentro da Câmara eu não vou falar muito quando tem muito conhecimento e lá já tem um tempão que não tem concurso público mas enfim, esse pessoal de 94 seria interessante o município fazer um acordo coletivo estar aposentando esse pessoal para estar abrindo vacância dos cargos para estar abrindo um novo concurso público para a população de Vaza da Palma e não só a Prefeitura Municipal de Vaza da Palma assim como a Câmara também pessoal é interessante que eles abram um concurso público para que todos os cidadãos aqui do município de Vaza da Palma eles possam estar concorrendo às vagas de emprego dentro dessas duas instituições dentro da Prefeitura Municipal de Vaza da Palma dentro da Câmara Municipal de Vaza da Palma bom, vou contar com vocês para a gente puxar uma campanha aqui então eu sou a favor do concurso público se você também é curte e compartilha esse post que manda para todo mundo que você conhece aí que trabalha dentro da Prefeitura manda para o prefeito manda para o secretário manda para os vereadores manda para todo mundo aí para ver se nós conseguimos abrir um concurso público aqui no município de Vaza da Palma e é isso aí se você tem alguma dúvida alguma sugestão sobre esse assunto coloca aqui nos comentários me chama no PV que a gente troca uma ideia e vamos passar para o próximo assunto aqui bom pessoal esse rapaz aqui fez uma postagem uma postagem que eu havia feito lá no grupo Vaza da Palma se você ainda não participa do grupo faça um convite para você estar participando lá conosco também procurando uma namoradinha vou deixar o post dele aqui vou deixar o link das redes sociais dele aqui e se você é uma moça direita de família que procura um cara para um relacionamento sério para a vida inteira procure lá porque é tiro e queda beleza pessoal? bom pessoal e é isso aí esse vídeo vai ficando por aqui muito obrigado por assistir até no final conto com vocês aí curtindo e compartilhando e deixando sugestões para os demais vídeos e muito obrigado aí pessoal até a próxima